Volto atrás na decisão de nunca mais outra paixão Meu coração é quem diz e quer tentar ser feliz mais uma vez E o pior já se passou, hoje sou todo lucidez Sinto a paz no calor que você traz É, ainda mais, quero viver de amor na paz Vou me ver crescer, me desinibir, fluir de um novo prazer Eu deixo a dor na solidão, desencadeia uma nova loucura e uma nova paixão Eu abro mão, eu deixo a dor na solidão, desencadeia uma nova loucura e uma nova paixão Eu abro mão Volto atrás na decisão de nunca mais outra paixão Meu coração é quem diz e quer tentar ser feliz mais uma vez E o pior já se passou, hoje sou todo lucidez Sinto a paz no calor que você traz É, ainda mais, quero viver de amor na paz Vou me ver crescer, me desinibir, fluir de um novo prazer Eu deixo a dor na solidão, desencadeia uma nova loucura e uma nova paixão Eu abro mão Eu deixo a dor na solidão, desencadeia uma nova loucura e uma nova paixão Eu abro mão Layalaya, laya, 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 desencadeia uma nova loucura e uma nova paixão Eu abro mão Layalaya, laya, 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 desencadeia uma nova loucura e uma nova paixão Eu abro mão, laia laia, laia laia Desencadeia uma nova loucura e uma nova paixão